5 itens que vão facilitar muito sua vida Ei, fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje pessoal a gente tem vários itens aqui que facilitam a vida de todo mundo É, você tá sentindo que sua vida tá difícil? Muita prova, muita coisa pra fazer, muito estudo pra fazer Pois é, tudo que a gente tem nessa caixa vai facilitar a sua vida E o primeiro item que vai facilitar a sua e a minha vida é... Aqueles capacetes de bebê refrigerante Mano, eu sempre vi isso aqui em filme, em desenho animado Mas eu nunca tinha visto um na vida real Isso aqui é demais, pessoal Porque ele simplesmente funciona como uma das maiores conveniências da nossa vida A gente bebe latinhas da nossa cabeça O quão útil é isso? Rafael, tu pode me alcançar duas latinhas de refrigerante, por favor? Valeu, meu Cara, você pegou essas latinhas dos anos 90? Caraca, meu, essa Pepsi é muito antiga Ok, bora beber Não, falando sério Opa Não, mas falando sério Essa Pepsi aqui tem uns 25 anos, não tem, cara? Olha a validade Não consigo ver Já tá apagado Mas vamos beber mesmo, vai Ok, colocar uma latinha aqui Nossa, que compatível, hein? Outra aqui Meu Deus do céu Ok, esses dois canudos vão nas latas E depois o outro eu sugo, né? É isso? Mas por que que tem isso aqui? O que que faz isso aqui? Um grampinho pra quê? Pra fechar o canudo Pra fechar o canudo? Ok, então vamos abrir as latinhas aqui Agora vai dar Agora tem que dar Ah, meu Eu vou perder minha unha sim Ah, quer saber? Vou perder meu dente Aí Tem cheiro de Pepsi De 25 anos Cuidado pra não cair Muito cuidado Tá vendo isso balançar, cara? Dá muito medo Ó, agora o primeiro canudo A gente enfia aqui Legal E o outro A gente enfia aqui Muito legal Muita calma nessa hora Aê Tá vestido Agora eu vou começar a beber Vamos ver se isso aqui Vai facilitar nossas vidas mesmo Em 3, 2 Não facilita muito não Tá vazando Caraca, mano Isso aqui vai vazar pra sempre? Bom, obviamente Esse boné é muito usado Pra pessoas que estão assistindo Jogos de futebol Que não querem levantar A bunda do sofá E ficam bebendo refrigerante assim Cara Que esculhambação Mas eu conheço algo Que isso aqui pode ser Muito mais útil Imagina você tá numa partidinha lá Do seu CSzinho Do seu Fortnite Do seu player não Battlegrounds E você quer beber um refri Pode até ser uma Pepsi De 25 anos atrás E você tá aqui na boa, né? Matei Cara, olha a porcaria inteira Que eu fiz nessa mesa Tudo por causa desse boné Mas ele facilita a nossa vida, pessoal Eu juro que ele facilita Na verdade ele facilita Que a gente gaste menos energia Na hora de beber Mas depois a gente gasta mais energia Na hora de limpar Mas é legal, cara Poxa Foi mal Bom, o primeiro item Que vocês viram Facilita bastante a vida Mas dá bastante trabalho Na outra parte da vida Agora vamos pro próximo item Que apenas facilita a sua vida Não faz nada além De facilitar E o próximo item É a colher de bolacha Ou biscoito Como você quiser falar Hashtag Team Bolacha Hashtag Team Biscoito É sério Vocês já viram algo assim? Cara, isso aqui É exatamente o que a foto ilustra É uma colher Que é um ganchinho Só pra bolacha É completamente inútil Mas facilita a vida Caso você queira mergulhar Sua bolachinha no leite Você não precisa fazer Com a mão Ou com pegador de massa Você pode simplesmente Colocar a bolachinha aqui E mergulhar no leite Vamos tentar? Vamos, pessoal Tenho aqui minha canequinha de leite E tenho aqui também As bolachinhas Eu não acredito Que eu tô fazendo isso Eu realmente vou fazer isso Tá Vocês tão vendo? Nossa amiga bolacha Nossa amiga colher de bolacha Vamos colocar aqui Mano É perfeito É o formato da bolacha mesmo E caso essa bolacha Fosse um pouquinho maior Não tem problema Porque ela é bem maleável Aqui, ó Vocês tão vendo? Mano, perfeito E agora, pessoal A gente vai fazer o teste O incrível teste Da bolachinha no leite Vamos ver como é que vai ser 3, 2 Caraca, mano É incrível É incrível Opa Perfeito Perfeito Bolachinha no leite Não tem melhor maneira De colocar do que com isso Bom, vamos fazer mais então Coloca aqui mais uma bolachinha E... Peguei você, hein? Acho que eu vou mergulhar no leite Não me enganei Hum, mó bom, cara Mó bom Tem outra coisa que eu queria fazer com isso aqui Você consegue adivinhar, Rafael? O que você acha que eu vou fazer com isso aqui agora? Mergulhar no leite de novo Mergulhar no leite de novo? É, esse é o seu chute Na verdade Eu vou é tostar essa bolachinha, meu Vai ficar mó delícia Hum E agora? Molho no leite Viu o barulho, cara? E agora sim Eu como Hum Não Ah, cara Eu tinha assado o marshmallow Bom, eu vou comer assim mesmo Vai Hum Bem melhor Tá com o creminho dentro derretido, meu Tá uma delícia, meu Xiii Olha a sujeirada que eu tô fazendo Olha a cagada que eu fiz Tá praticamente limpo Meu, mas agora é a prova de fogo pra colher de bolacha Vamos ver se ela faz o que os talheres costumam fazer Eu vou colocar aqui, ó Várias bolachas E eu quero ver se ela funciona como um talher Vamos lá Três Dois Opa Isso sim, cara Aí sim, mano Tá falando minha língua Essa colher, ó Magante, cara Muita calma Muita calma nessa hora Três Dois Rapaz Eu vou conseguir isso Só que é só Quase, mano Tu viu isso Se eu conseguir, eu sou um mestre Da colher De bolacha É ira É Eu acho que não vai ter como Tem pouquíssima área pra fazer isso Vai, ó Pensa rápido Não Tô fazendo uma sujeirada no carpete Cara Eu ia falar Minha mãe vai me matar Mas eu não moro com minha mãe Então Ninguém vai me matar Mas eu confesso Por mais inútil que seja Facilita uma função específica Comer bolachinha Do jeito que você mais gosta E o próximo item Que vai facilitar muito As nossas vidas É Torneira mágica Sim Torneira mágica Como assim, meu? Pessoal, torneira mágica É basicamente pra você Beber refrigerante De uma maneira Completamente diferente De uma maneira simples De uma maneira conveniente De uma maneira Mágica Mas vamos ver aqui Como é que funciona Porque isso aqui parece Muito maneiro, meu Olha só É só um monte de plástico Será que isso aqui vai funcionar Do jeito que eu quero? Vamos ver Ok, peraí Primeiro Opa Tem que meter pilha Isso aqui é afinal É elétrico, rapá Cadê as pilha? Bora Ok, tá aqui Uma pilha Uhum E duas Bom, eu vou usar essa torneira mágica Nessa Pepsi Que também é uma Pepsi De 1994 Eu não sei o que tá acontecendo Hoje com os refrigerantes Da gente, pessoal É tudo coisa véia Pô, mas não vai entrar, cara? Não, não é possível Caraca, não vai entrar Não é possível O que a gente faz, meu? Pessoal, lembra como eu falei Que esses itens É pra facilitar a nossa vida Pois é, esse item Facilitar tanto Que eu vou ter que Serrar a boca da Pepsi Pra poder Como é que isso aqui Facilita, afinal Você tem que serrar a boca da Pepsi Ah, não Olha como facilita, pessoal Olha como facilita Aqui, pessoal Primeiro Primeiro vocês Cortam metade da garrafa Depois vocês colocam A torneira mágica E agora Vamos ver se ela vai facilitar Olha como ela facilita Como é que faz agora? Como é que liga isso aqui, cara? Eu nunca Eu nunca me destruí Num vídeo tanto assim, meu Vamos lá, pessoal Torneira facilitadora mágica Em 3, 2 Olha isso Olha isso Então O que aconteceu aqui? Facilitador, pessoal Facilita tudo Aí Aí, aí, aí Minha vida Tá muito fácil agora Nossa senhora Acabou os problemas Tudo Ó Não serviu, hein? Hum Torneira mágica Não é possível Que isso aqui não funcione Do jeito que eu tava pensando, cara Meu Deus Isso não vai Vou ter que mudar O nome desse vídeo Pra 4 itens que facilitam sua vida E uma torneira mágica Esse é o pior produto que eu já vi na minha vida Não é possível que seja tão podre No comercial funciona tão legal Olha só Tem até o menino pegando leite Nem tem leite Eu acho que não funcionou Porque a Pepsi tem 40 anos Agora vai funcionar Não tem como não funcionar Olha aí Opa Agora fecha aqui, ó Agora vai, meu Torneirinha mágica Olha só Poxa, funciona mó bem Isso aí sim Facilitou a minha vida A gente tava rindo antes Porque tava dando tudo errado Mas realmente Se tiver num recipiente certo Tiver fechadinho no bico Facilita bastante sua vida Afinal Vai mó rápido Olha só E é elétrico É, não É bom É bom É o pior de todos até agora Mas não é ruim E essa é a primeira vez, pessoal Em toda a história do canal Que algo dá tão errado assim E a gente se racha de rível Ainda bem que vocês experienciaram isso com a gente Isso foi massa E o próximo item super facilidador de vidas É Caneca que se auto-mexe Ela aparentemente você aperta um botãozinho E ela Mexe toda Quero muito ver isso Eu já vi várias propagandas aqui sobre isso E é um item desejado Para a maioria das pessoas Que quer facilitar a vida E eu sou uma delas Sou uma pessoa que adora facilitar a vida Bonita, né? Poxa, que elegante Que tal? Olha só É de aço inox Ah, olha que legal Tem a tampinha para beber que nem caputino, né? Que nem cafezinho do Starbucks Você faz aqui Ah, ele tem um filtrinho ali É tipo um mini liquidificador Isso aqui é, na verdade, uma caneca Legal, deixa eu ver se funciona Não Acho que precisa de pilha, né? Precisa E uma Duas Fecha Bonitinho E Legal Funciona Funciona, funciona Então vamos fazer o teste aqui com o nosso amigo Leite Ainda está com as partículas de bolachinha aqui, ó Mas não tem problema Vamos lá Ih, cara Vai dar problema Em três, dois, um Olha, não deu Nossa, achei que eu ia virar e fazer uma sujeirada na mesa Ok, caneca Que se auto mexe Por favor, me impressione Em três Dois Olha Ó, louco, mano Caraca Funciona muito Que isso? Isso é muito impressionante Meu, dá vontade de meter o dedo lá dentro Será que eu consigo? Ah Não doeu Meu dedo nem molhou Caraca, mano Isso funciona muito bem Muito melhor do que eu estava esperando E olha só O leite ficou todo batidinho Ficou mó gostoso Mó cremoso Essa é a melhor caneca de todos os tempos Eu quero ela pra mim Aliás, ela é minha Hã? Bom, mas agora eu vou fazer outro teste, pessoal Eu vou fazer o teste de achocolatado Então, Rafael Me manda ali um achocolatado, por favor Não precisava ser tão grosseiro Mas beleza Vamos aqui fazer o nosso próprio Chocolate com leite Ah, mano Que satisfação Chocolate Pode entrar Pode entrar todo na caneca Hum Que cheiro bom Cheiro bom Cheiro muito bom Ok, agora vamos fazer o teste Vamos ver se vai mexer direitinho O nosso achocolatado Tá bem Sem homogeneidade Vamos ver aqui Mexe Olha lá Olha lá Olha lá Tá com dificuldade Tá com muita dificuldade Ô, louco Tá com dificuldade mesmo Será que vai conseguir? Vamos lá, caneca Força Força, caneca Eu acho que é muito pão embaixo, cara Eu acho que eu afoguei a caneca Já viajei na da caneca De novo Vamos colocar já mexendo Espero que não vou em mim Ah, tá indo Tá indo Tá indo Olha aí Tá dançando Tá bailando Olha a valsa Vai, vai achocolatado Mexe bem Fica bem Bem cremoso Bem homogêneo Eu vou dar uma pequena ajuda com o dedo Aí Olha aí Agora foi Agora foi Agora abriu o buraco Abriu o buracão lá embaixo Formou o redemoinho Incrível De achocolatado Cara, que maneiro Eu tô hipnotizado, meu Sério Fica olhando Olha só que legal Olha só que massa, mano Ficou mó bom Ficou mó cremosinho Ficou tudo gostoso Ficou de uma cor só também Ou seja, tá bem mexido Afinal, essa caneca não mentiu pra mim Ela realmente se auto-mexe Tá perfeito Isso aqui não apenas é um facilitador de vidas Como vai facilitar completamente a minha vida Todo dia que eu vou tomar café É só dar uma mexidinha Pra ficar cremosinho E ficar bebendo Muito bom mesmo Prometeu e cumpriu Facilitou minha vida E o próximo excelentíssimo facilitador de vidas Se bem que nenhuma vida Direito foi facilitada hoje É Fiz Ninja Caraca, mano Se isso for o que eu tô pensando É um produto realmente incrível É exatamente isso Esse ninjinha aqui serve pra colocar nas garrafas Naquelas garrafas de refrigerante que tão quase sem gás Daí se você colocar isso aqui em cima e apertar Você vai basicamente pressurizar a garrafa E, essencialmente, colocar gás no seu refrigerante Ok, ok, ok Aqui a gente está com um refrigerante completamente novo E um refrigerante muito antigo que já nem tem gás Então vamos fazer o teste porque isso vai ser interessante Olha só Olha a quantidade de gás que tem esse aqui, ó Uou Agaseificado E olha a quantidade que tem nesse Tadinho Tá bem morto Ok, eu vou colocar nesse aqui Fecha como uma tampa, viu pessoal É a mesma abertura de tampa de refrigerante Fechou Perfeito E aqui eu vou colocar também Ok, agora vamos ver a reação que faz no refrigerante novo Vamos lá, em 3, 2 Ó, tá vendo isso? Já não consigo mais apertar Ou seja, eu não consigo colocar mais nenhum gás aqui Porque já tá cheio Caraca, olha só Não dá mais pra apertar, mano Enquanto esse aqui Esse aqui vai até o infinito Dá pra acrescentar muita pressão Mano do céu Ó, ó a diferença Aqui não dá E aqui, aqui vai Então vamos encher esse refrigerante de gás aqui Vamos pressurizar toda essa garrafa Ok, pessoal Já tá cheio de pressão essa garrafa aqui Ou seja, o gás que ainda resta aqui não vai sair mais Tipo, já deveria estar sem nenhum gás Mas por causa disso Ele vai segurar por muito mais tempo Quer ver? Ó, vamos experimentar Vamos ver Uau Caraca Ó o oco, mano Agora saiu toda a pressão Agora saiu todo o gás Vamos ver se vai acontecer o mesmo Uau Caraca, mano Olha ali a fumacinha É pura pressão que a gente colocou na garrafa Por causa dos ninjinha Vamos experimentar aqui Se ainda tem o restinho de gás que a gente segurou Ainda tem gás Valeu, ninja Bom, essa aqui eu nem preciso provar que tem gás Porque eu acabei de abrir Mas vamos lá Bastante E bastante pressão também Só tem um problema Essa Pepsi tem 25 anos E esses foram todos os itens de hoje, pessoal Os itens que facilitam sua vida Rafael, qual que você achou que mais facilita a vida aqui, cara? Eu achei que foi a caneca, cara Eu vou concordar com você, cara Acho que a caneca ganhou aqui É o que mais facilita a nossa vida E logo em seguida eu vou ter que dizer Que o ninja facilita bastante Pra quem bebe bastante refrigerante É muito bom estar sempre mantendo o gás dentro E qual foi o pior? Bom, eu vou dizer que pela nossa experiência Foi a torneira mágica Não quer dizer que ela seja a pior Mas pela nossa experiência Com certeza foi a pior O que você achou também? Eu achei que o pior foi esse da bolachinha Ah, o da bolachinha foi o pior? Você? Pô, cara, eu adoro comer bolacha com leite Então esse aqui foi bem útil pra mim Eu gosto E pessoal, qual dos itens aqui Você achou que mais facilitaria a sua vida E por quê? Coloca aí nos comentários Junto com o hashtag Sômeau Eu vou adorar ver a sua resposta E vou dar coração nas que eu mais achar legal E é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal E pra você que tá se inscrevendo agora Saiba que você é mel Todos nós fazemos parte Dessa família de melos galácticos E é isso, pessoal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau